Uma rampa improvisada e caindo aos pedaços das boas-vindas a quem chega à escola municipal José Marques de Almeida. Localizada no ramal do Acará, na rodovia AM010, a escola vem sofrendo há anos com o abandono e a falta de infraestrutura, como explica esse pai. E eu não lembro terem feito uma reforma, reforma mesmo nela, para dizer que foi boa e que está boa a escola. Porque é muito aluno, a sala é muito imprensada. A falta de estrutura do local não significa falta de recursos públicos. Isso porque até outubro deste ano, a Prefeitura de Manaus recebeu mais de 791 milhões de reais do Fundeb. A escola ficou em primeiro lugar no IDEB Rural em 2017, alcançando uma nota de 6,8. E mesmo mantendo resultados positivos em relação à aprendizagem, continua sem investimentos. Atualmente, a escola atende cerca de 150 alunos. Além da precariedade, eles também precisam enfrentar a falta de segurança. A questão da segurança estava muito difícil. Aí começava o tiroteio da invasão que teve aqui, aí os alunos, uma vez, a gente nem estava esperando. Aí já chegava mensagem no celular que tinham que buscar os alunos, que na época eu morava no outro ramal. Aí eu tinha que andar um quilômetro e pouco para ir pegar meus filhos. Nossa equipe cobrou respostas da Secretaria Municipal de Educação. Mas até a publicação desta matéria, não tivemos resposta. Obrigado. 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 Obrigado.